Meus caros, como eu disse, o Brasil, na margem, ele segue melhorando, mas a nossa imprensa vai dizer despiorando, porque a nossa imprensa é um antro de militantes que torce pelo pior porque quer ver a volta do corrupto e que a direita nunca mais possa chegar ao poder, esse é o sonho deles, então é por isso que isso não ganha muito destaque, notícias como essa na Gazeta do Povo, mostrando que o governo está articulando para superar o lobby dos cartórios e destravar o mercado de dívida que pode chegar até 10 trilhões de reais, hoje 3 trilhões e alguma coisa, porque a gente sabe que a burocracia é a arte de criar dificuldades legais para vender facilidades ilegais e o processo tortuoso da nossa república cartorial é feito para a gente pagar despachantes, esquema, conseguir, então é um projeto que visa centralizar as informações todas e as garantias, desburocratizar tudo isso dos registros, ou seja, acabar um pouquinho com a moleza, com os privilégios desses cartórios todos e facilitar a vida do cidadão, isso é o que o governo está fazendo, debaixo dos holofotes, não ganha muito destaque, não ganha aplausos da Miriam Leitão, da Amanda e companhia, porque segue despiorando, segue fazendo uma espécie de revolução silenciosa, que começou desde lá do meu amigo Paulo Ebel, secretário de desestatização, de desburocratização, privatizações com o meu querido amigo Salim Matar, secretário de desestatização e por aí vai. Então, continua sendo feito um trabalho nessa direção. Existem muitos obstáculos, não é trivial, o Brasil sim é complexo. Oi, Guga. E o presidente às vezes faz certas promessas que a mídia ridiculariza, como por exemplo, baixar a luz. Não tem como cumprir, diz especialista. Eu adoro os especialistas da imprensa. Aí vem a notícia, conta de luz terá redução de cerca de 20%. Eu acho lindo o trabalho de Nostradamus da nossa imprensa. Sempre projetando o pior e torcendo para o pior e quebrando a cara, graças a Deus. Por exemplo, meu querido amigo, ex-chefe Paulo Guedes, está querendo devolver o excesso de arrecadação. 10 bilhões de reais. Gente, quando na história que algum ministro da economia ia fazer isso? Quando? Mandou a equipe encontrar a fórmula para continuar cortando imposto. A meta é devolver pelo menos 10 bilhões de reais aos brasileiros, porque teve sobra de arrecadação. Quando? Que no Brasil a gente já está falando disso. Sobra seria imediatamente absorvida pelo Leviatã estatal, pela máquina, pelo MDB fisiológico. Hoje tem lá. Tem lá os chacais e hienas em torno. Tem lá os parceiros do centrão do governo, que estão de olho. Que tem coisas para explicar aí sobre compra de kit robótico no MEC. Tem! Aqui não tem político de estimação. Aqui tem compromisso com o Brasil. Independência. Então, isso nunca antes na história desse país a gente viu algo parecido. Eu conheço o Paulo Guedes. Bem, é por isso que eu sei que tem um diferencial nesse governo. E aí eu tenho que aturar o Kim Kataguiri, um moleque oportunista, dizer que ele é liberal, dando nota 8 e afagando a bochecha rechonchuda do Rodrigo Maia, enquanto que o Paulo Guedes não é liberal. É de lascar, né? Aliás, eu posso falar da bochecha rechonchuda do Rodrigo Maia porque eu estou também ficando mais fitness, viu? Tenho o meu mecanismo de incentivos adequado para isso. Estou querendo ficar mais no shape. Tudo isso faz parte dessa visão mais esperançosa de uma sexta-feira, né? A vida vale a pena. Acontecem coisas ruins, eventualmente, gente, mas depois vem o raiar do sol. Vamos lá, gente. O Vinícius Torres Freire, que se vende como um cara muito imparcial, jornalista de economia da Folha, né? A Miriam Leitão da Folha. Despiora no emprego, pode ter ajudado o Bolsonaro. Gente, para com esses eufemismos patéticos, isso só depõem contra vocês. Só depõem contra vocês. Despiora. Que neologismo ridículo. Vou chamar minha amiga Cíntia Chagas aqui para responder se essa porra existe ou não. Obrigado, Nilson. Olha lá. Olha o Estadão. É um jornal conservador. Conservador Maies. É um jornal tucano. O perigomismo do mercado financeiro. Gente, o que é isso? Para de torcer contra. Está todo mundo no mesmo barco. Eu não estou. Minha fonte de renda, sim. Minha família. Amigos. A Ju. E eu quero o melhor para o Brasil. Por patriotismo. Por amar o meu país. Agora, está todo mundo aí no mesmo barco. Vocês vão torcer para o barco afundar? Vocês querem que o circo pegue fogo? Querem, né? Não precisa nem responder. Foi pergunta retórica. Porque aí, assim, o Bolsonaro teria a chance de perder. E é tudo que eles querem na vida. A falha de São Paulo teve que satirizar, né? Pesquisa aponta que o jornalismo brasileiro não morreu. Mas desmelhorou. Eu até discordo, viu? Morreu sim. Nelson da Capitinga. Morreu. Acabou, gente. Não tem mais jornalismo no Brasil. Isso é deprimente. É um consórcio militante. Parafraseando o meu querido amigo Fiuza. Olha aqui a Miriam Leitão. O Brasil não melhorou. O mundo é que piorou bastante. Meu Deus do céu. O Bolsonaro explorou isso. E parece que o Marco Antônio Vila, o professor papagaio. Coitado. Esse eu não sei mais onde anda mesmo. Eu não vejo nada dele assim. Mas deve ter ano. Que nem o tio rei, né? Essa turma toda, né? É impressionante como quando o cara opta pelo lado negro da força, né? O império do mal. É impressionante como eles definham. Eles desaparecem. Eles só falam pra bolha. Parece que o Marco Antônio Vila, eu vi a minha querida amiga Bárbara do canal Te Atualizei comentando. Parece que ele andou dizendo que é mentira. Que a Miriam disse o que disse. O que tá estampado na manchete da Globo News. O cara tá... E aí... Anom bueno. E aí... E aí... E aí... Obrigado.